Galera, é o seguinte, estou aqui com o iShow e ele está surpreso. Eu estou surpreso, rapaziada. Conta pra galera, vai. Olha só, eu sabia pouco desse cara que vos fala. Resumindo, você praticamente não me conhecia. Eu não conhecia, mas eu já ouvi falar, entendeu? Você já tinha ouvido falar, já. Aí eu assisti um vídeo ali meio que por cima, só que eu não sabia que era um cara meio pra frente, assim. É, porque... Principalmente ali nas polêmicas, aqui, né, trocando ideia. Exato. É um cara que parece que disse até que foi expulso de avião. Exato. Aí, gente, ele falou assim aqui, eu não sabia que você era tão pra frente. Eu falei, peraí, você achou que eu fosse uma pessoa comportada, então. Porque, cara, eu ser uma pessoa comportada, eu sou tipo o oposto disso. Eu sou o oposto. Né? A Carol está aqui do lado dela, pode confirmar. Aí, eu falei, bom, então, claramente, você nunca viu meus índices sendo expulsos de avião, né? Meus índices que eu perco. Você entrou vestido de branca de neve. Eu entrei vestido de branca de neve, gritei no avião e fui expulso do avião. Entendi, eu vou assistir. Não, depois você assiste. Vou deixar até um comentário lá. Não sabia disso. Você, na sua cabeça, eu era um santinho. Tranquilo, tranquilo, calmo, uns videozinhos, mas até não falava nem palavrão, por exemplo. Você achou que eu nem falasse palavrão? É. Aí, chegou aqui, rapaziada, as aparências enganam. Não, as aparências enganam. Mas é bom saber que eu passo essa aparência de menino comportado, de santinho, de anjo. Não te ilude, não. Não é 100% assim não. Talvez mais no vídeo, pessoalmente, é diferente. Mas se as pessoas que estão assistindo acham que eu sou santo, Carol, pra mim é bom isso, né? Só ele que acha. Não, pelo pouco que eu vi. Mas acho que as pessoas que te acompanham devem estar entendendo um pouco. As pessoas já, não é tanto assim, não é tanto assim. Agora, pessoal, é o seguinte. Ô, Ana, tá aí um já, Ana. Beijo. Meu expediente acabou. Hã? Meu expediente já acabou. Seu expediente acabou? Você vai fazer o que agora? Vai pra academia? Não, academia, gente. Operada. Ah, é verdade? Eu esqueci. Desculpa. Não, amiga, eu vou gravar. Vai gravar? Então, boa gravação. Rebeta. Você vai ficar, né, João? Beleza. Então, pessoal, mudando de assunto aqui agora. Porque eu conversei com o Vitor aqui com a show agora e agora tem... Se vocês puderam ver, a Carol tá na minha frente e eu quero conversar com a Carol a respeito de alguns assuntos. Vamos lá, Carol. Solta, porque tu olha pra mim já perguntando as polêmicas. Não, eu já vou soltar. Eu já vou... Lá vai eu causar. Eu vou soltar as polêmicas. Seguinte, você e o Rezende. O que que tem? Já viu, cara. Você... Você tá atacando. Eu vou na periga. A lenha no fogo. Você é o posto e o gasolina inteira. Exato, eu jogo a gasolina em cima. Exato, eu jogo o posto em cima. O que que tem, eu e o Rezende? Tá rolando alguma coisa entre vocês dois? Não que eu saiba até o momento. Não que você saiba. Mas? Mas? Mas... Até o momento. É, até o momento, né? E posso te dizer, você deu um passo... Não sei em off, né? Mas você deu um passo grande no vídeo. Não, pois é. Você tacou uma lenha interessante. Exatamente, né? A gente não vai falar muito porque senão é spoiler. É spoiler, é spoiler. Continua acompanhando a série de casais aí que vocês vão entender. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Eu sinto que você ainda vai querer, tipo, dar uma empurradinha a mais. Não, mas é óbvio. Você acha que vai? Mas é óbvio? Ué, isso aqui foi só o começo. Foi só pra começar. É ontem que a gente gravou. Foi só pra entender como eu funciono. Foi só pra entender como eu funciono. Ontem a gente passou o dia gravando. Ele não tava aqui ontem. Foi tranquilo. Foi suado. Todo mundo amigo e tal. Aí hoje ele chegou. Exato. Aí agora não. Agora... Você chegou tacando um posto de gasolina. Não, agora foi exatamente isso. Mas bom, então em relação a ele a gente vai deixar acontecer. É, vamos deixar acontecer. Mas e em relação a outro homem? E aí sim eu já tenho fontes confiáveis de que... Confiáveis. Não, confiáveis demais que aí se enrolou alguma coisa. Eu não sei se vocês sabem, a gente, a Carol tava esses dias na fazenda com o Carlinhos Maia um tempo atrás. É lá na Lagoas, aquela fazenda? Foi. E aí, né, tinha alguns agrobóis lá, né, que vocês conhecem muito bem quem são. E aí, né, segundo o Carlinhos, Segundo os stories do Carlinhos, como ele mostrou, rolou algumas coisas aí naquela fazenda e a Carol estava no meio. Esse daí eu não tenho nem como negar, né? Não, aí... Tem provas concreto. Exato. Isso aí já tava no ar. Isso aí já tava no ar. Não, esse aí... Esse aí já tava no ar, já é algo que não dá pra esconder. Aqui você pode jogar. Exato, exato. Aqui eu posso jogar... Aqui eu posso jogar... Aqui você achou que você queria. Aqui eu posso jogar gasolina no fogo. Esse daí eu vou fazer o quê? Saiu com a história do Carlinhos Maia. Não tem nem... Exato, milhões de pessoas viram. Não tem como você negar o fato. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Você e o Fael ainda se falam, ainda tem algum tipo de romance, algum tipo de... Oh, oh, oh! Ela já tirou o celular. Não, ela já tirou... Meu Deus do céu! Não, calma aí, agora vamos filmar. Meu Deus... Não, calma aí, deixa um pouquinho... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aqui tá o verdadeiro esposo. Meu Deus do céu, gente! A gente achou que ela ia fugir. É, a gente achou que ela fosse fugir. Era pra... Matou a cobra e mostrou o pau. Mostrou? Aqui, mostrou mesmo. Agora, olha o seguinte, ó. É, assim. Então, mas ó, só não mostra não, porque as duas aqui paqueram ele, viu? Lógico que não. As duas acham ele bonitinho. É, vai chegar na casa causando ciúmes, aí... É, não, é. Mas tá ruim. Ó, é, tem que respeitar o dói das migas. A gente não paquera, não. A gente fala que ele é muito criativo, que a gente adora a dancinha dele. É, é verdade. Não, eu tô brincando. Até porque as duas namoram, né? Tanto a Carol quanto a Laís namora. Sim. Né? Ou não? Não namora? Namora? Namora. Você não sabe, né? Eu não lembro agora. É que ela tem a memória de mim. Bom, eu não sei se ela namora ou não, mas enfim, aí também é problema dela, não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Tem que ficar falando de mim no cara do seu canal, não. É. O Zilson tem que ser bem. Tá vendo? A gente briga com você por isso. A Carol fica brava que eu abordo o relacionamento dela no meu canal. Mas é, eu já percebi que você faz isso mesmo. Não, eu faço isso. Você não taca a linha, taca o posto de gasolina. Exato, exatamente. Eu cheguei aqui, falei, não, vou desabafar com os meus amigos, né? Tinha brigado com o meu namorado. Tinha terminado. Ninguém sabia, ninguém sabia. O cara expôs. Ele pegou e falou assim na internet. Não, ela terminou assim. Ela terminou. Só isso. Mas, 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 mas eu acho em minha defesa. Seguinte, ela é amiga minha, né? E eu me sinto no direito. Será que tem uma defesa? Não, óbvio. Ela é amiga minha, ela, ó, ó, ela, ela é amiga minha e eu me sinto no direito de expor meus amigos. É errado, Carol? Não, entendi. Não é errado. Eu posso falar qual que é a realidade? É, não é, não é, não. Eu posso falar qual que é a realidade? A realidade é que você queria que eu tivesse ficado solteira mesmo e aí você ficou me explanando pra eu ficar solteira. É verdade. Não, eu não vou mentir. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. É que você tá chegando na casa agora. Tô entendendo o que tá se passando. Eu já fiquei com a Carolzinha. Ah, é? É, já fiquei com ela. Ah, eu acho que, agora entendi. Agora você entendeu. Clareou, clareou. Clareou, agora você entende o porquê. Ele fica fazendo essas coisas. Mas deixa ele com o Gabriel. Não, não, pelo amor de Deus. O Gabriel é o respeito 100%. Respeito 100%. Eu acho que é tudo no tempo certo, né? É tudo no seu tempo. Respeitamento. O Gabriel, agora eu sendo bem sincero, o Gabriel é um homem de sorte. E o Gabriel... Se vocês estiverem assistindo esse vídeo de verdade, fique tranquilo. Que eu respeito 100% relacionamento de vocês. Respeito 100% a Carol, que dentro da casa. E você é um homem de sorte. Eu deixo bem claro. É, só aqui dentro da casa. Fora da casa, não. Mas você é um homem de sorte por ter conquistado essa menina, viu? Porque ele fala que você é uma boa mãe. É a Carolzinha, eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente mãe para os filhos dela. Ah, graças a Deus. E se você for o pai dos filhos dela, como é que é? Já deu, né? Já deu, já. Vamos parar por aí. Por que, João? Porque aí o assunto às vezes... Às vezes começa a virar bagunça, né? Mas voltando a certa questão. Então quer dizer que você e o Fael ainda tem coisa juntos. Não, a gente ainda se fala. Aquela conversinha, uma coisa, coisa. Não, tô livre na pista disponível. O meu Deus. Você também, que engraçado. Não, mas ela... Não, não. Mas ela... Ah, não, ficou sem graça. Não, peraí. Calma aí. Mas, olha, Carol, Carol, antes de tudo, acima de tudo, acima de tudo e todos, respeitar sempre o patrão. O que você acha, Vitor? Não, eu acho justo. É justo. O patrão, ele tem a prioridade dele. O patrão tem a prioridade dele. Ele tá em primeiro da fila. Tem. Só que o João tá perguntando, ou será que é pra saber o que tá se passando mesmo? Eu acho que ele tem interesse. Então, não, calma. Não. Porque ele tá perguntando muito. Calma aí. É que nem eu falei. Eu quero falar... Olha aí, você perguntou o presidente do Fael pra entender. É, é, é. Bom, você tem o ponto. Você tem o ponto. Eu quero falar uma coisa. Toda vez que ele quer alguma menina, ele sonda. Aí, o que ele faz? Ele vê quem tá chegando primeiro. Isso é verdade. Se for o Pedro, ele espera o Pedro ir. Isso é verdade. Aí, se sobra, se o Pedro fala assim, fui, já fui, já fui ele. Você já foi? Opa! Então, agora é minha vez. Então, agora é minha vez. Isso é verdade. Tá só com o torneio. É, exatamente. Eu vou com ele pelas beiradas ali. Eu vou com ele pelas beiradas. Você vê como é que foi isso. É, rodeou, rodeou, rodeou e chegou lá. Rudeou, rodeou, rodeou e... Brá! É isso mesmo. Quem vê até... Quem não te conhece... É, mas olha, olha, pessoal, é o seguinte. Agora, olha, agora é o seguinte. Eu também... Eu falei isso. Eu achei que ele era. Eu gosto de expor muita coisa, né? E exponho mesmo de fato. Agora, eu sei de algumas coisas que não podem ser ditas. Não, não podem ser ditas. Se não pode ser. Se não podem ser ditas, não podem ser ditas. Não, essa aqui eu acho que nem você sabe. Eu acho que eu sei. Você sabe? Eu acho que você sabe, talvez. Tem a ver com que lugar do Brasil? Fala. Com que... Com que... Agora até eu sei, né? É? Ah! Eu também gostava. Você sabe? Porra, você deu mó spoiler. Ah, então... Foi fácil essa dica. Não, então eu não vou... Então eu não vou expor ninguém. Eu não vou expor ninguém. É. Melhor eu... É, querido. Ficar quietinho. Fique quietinho e toma seu café. Eu vou tomar meu café. Gente, então é o seguinte. Vi se o clima aqui agora esquentou e eu não quero me comprometer até porque senão eu posso ser demitido. Já se comprometi. Já me comprometi, né? Exato. Eu espero só não ficar pior do que ele já tá. Então eu vou tomar meu cafezinho aqui. Dê início.